O Brasil já faz 60 anos e eu gostaria de agradecer especialmente as mulheres que construíram e constroem em Brasília em todos os dias, a nossa capital. Parabéns, Brasília. Parabenizar Brasília pelos 60 anos, com jovem e moderna. Agradecer a Dom Bosco, teve esse sonho e a determinação de Juscelino Cuxec, que fez a capital da esperança. Obrigado, Brasília. Parabéns a todos os brasileiros. Um depoimento com brasileiro de coração. Parabéns a todos os brasileiros.